Receitas de bolos para diabéticos. Sem açúcar e sem farinha de trigo. Receita de bolo número 1. Bolo de chocolate zero açúcar. Ingredientes. 4 ovos. 1 xícara de chá de eritritol. 1 xícara de chá de leite. 1 xícara de chá de cacau em pó 100%. 2 colheres de sopa de manteiga derretida. 2 xícaras de chá de farinha de aveia fina. 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Pedacinhos de chocolate 70% picado a gosto. Modo de preparo. No liquidificador coloque os ovos, a manteiga, o leite, o adoçante e bata para misturar. Depois acrescente o cacau e a farinha de aveia e bata mais um pouco. Por último misture o fermento na massa. Depois transfira a massa para uma forma untada com manteiga e por cima coloque os pedacinhos de chocolate. Leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por uns 30 ou 35 minutos. Deixe mornar para desinformar. Receita número 2. Bolo de cenoura zero açúcar. Ingredientes. 4 ovos. 1 xícara de chá de óleo. 3 cenouras média picada. 1 xícara e meia de adoçante culinário. 1 xícara de chá de fubá. 1 xícara e meia de chá de aveia. 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Modo de preparo. No liquidificador coloque a cenoura, o óleo e os ovos e bata bem. Depois acrescente o fubá, a aveia e o adoçante e bata mais um pouco. Em seguida junte o fermento e despeje a massa em uma forma untada com manteiga e leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Para cobertura derreta, barra de 100 gramas chocolate 70% com creme de leite e derrame sobre o bolo. Receita número 3. Bolo gelado de abacaxi com coco. Ingredientes. 3 ovos. Meio abacaxi picado e fervido por 3 minutos. 1 copinho de iogurte natural. 3 colheres de leite em pó. 3 colheres de sopa de xilitol. 1 pacotinho de 50 gramas de coco ralado. 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Modo de preparo. Em uma tigela bata os ovos com iogurte, o leite em pó e o adoçante. Depois junte o coco ralado, o abacaxi bem picadinho e o fermento e misture tudo. Despeje a massa em uma forma untada e leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por uns 35 minutos. A cobertura faça com creme de leite, adoçante e coco ralado. Gostou da receita? Deixe o seu like e se inscreva para nos ajudar a chegar aos 3 mil inscritos. Muito obrigada por assistir e até a próxima receita!